Olá amigos, estamos aqui mais uma vez na minha escola de música. Hoje eu reservei para vocês essa Gretsch 1965 Tennessee Model, o Chet Atkins Model mais conhecida. Mas eu escolhi essa guitarra devido a sua grande associação com o espírito de George Harrison. Foi realmente a minha primeira guitarra que eu me apaixonei quando era garoto. E eu via nos jornais, nas revistas, nos álbuns também que existiam na época. Eu realmente acho essa guitarra interessante porque ela tem um timbre para country music muito interessante, como no caso dessa parte da música dos Beatles que eu vou mostrar para vocês, a Amor Loser. Quando o George Harrison faz vários licks. Esse timbre característico se dá devido a combinação dos dois captadores. Por exemplo, se eu deixar só o picape agudo, ela não vai dar esse timbre. Ou só o grave. O certo é deixar os dois. Músicas como Rony Down, por exemplo, a introdução. Essas músicas todas gravadas no Beatles for Sale, George Harrison usou a Rickenbacker, mas ele usou na parte elétrica mais a Tennessee do que a Country Gentleman. A Rickenbacker foi usada apenas para fazer o rolovo de Tove. Bom, essa guitarra, para quem não conhece Gretchen, ela tem um segredo que é o seguinte, essa chave computadora dos captadores faz o picape da frente, aqui no meio, os dois, e aqui só o agudo. Ela tem um botão de volume do picape da frente e botão de volume de picape de trás. Outra característica que esse instrumento possui é que esse botão geral de master volume permite você fazer coisas do tipo como... Bias e tis dos Beatles. Ela tem uma chave aqui que a gente nem imagina o que seja sem antes pegar esse instrumento. É uma chave de liga e desliga. É uma coisa que é até interessante, as pessoas acham que vai ter algum efeito especial, mas não tem efeito especial, e apenas ela fica desligada. Essa chave aqui que eu acredito que é um dos grandes segredos do George, porque quando você põe para cá, ele faz esse tipo de... Ele abafa o som do captador em 40%, e aqui ele abafa em torno de 60%. Ok? É uma guitarra única, quem gosta de rockabilly, gosta dos Beatles, eu acho que é uma ferramenta indispensável. Essa técnica consiste em você tocar notas com a palheta, e depois plugar, ponto de anelar, a outra corda. Então vai dar esse efeito do... Essa técnica o George usa muito, na música All My Love também ele faz a mesma coisa, usando essa técnica. Por hoje eu vou mostrar então a música Amalusa. 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 Legenda Adriana Zanotto